A Rede Esperança é uma associação filantrópica que surgiu há 23 anos aqui em Capão de Língua e que a partir da sua fundação oferece cursos profissionalizados para adolescentes e jovens de bacharina. E nós até a fundação da Rede Esperança nós formamos mais de 12 mil adolescentes e jovens, mas até adultos, sejam homens ou mulheres, sem distinção de raça, de idade. Queremos abraçar todas as pessoas que querem pensar num futuro melhor, que têm sonhos para eles. Só um discurso profissionalizado é entrar no Adolescente Aprendiz e entrar um programa que se chama Construindo o Futuro. Construindo o Futuro é um programa que acolhe adolescentes a partir de 12 anos e que trabalha com esporte, lazer, com atividades artísticas e culturais. O nosso desejo é que esses adolescentes depois possam continuar no Adolescente Aprendiz e sair com uma profissão. Se vocês não estivessem aqui no projeto hoje, o que vocês estariam fazendo e aonde vocês estariam, com quem? Estar em casa, jogar no videogame e ver no TV. Em ver no TV. Estudando não? Só jogando no videogame e no TV? Estudando não, porque também não é. E você, o que você estaria fazendo em casa? Estaria dormindo. Dormindo? E você? Eu ficaria em casa, senão continuaria fazendo o meu vôlei, que eu parei por causa do curso. E o que vocês preferem? Estar aqui, em todas as suas atividades ou em casa? Aqui. Aqui. E a família de vocês? O que eles falam da participação de vocês aqui? Eu já me lembrei em casa, nos estudos. Melhorou bem as notas na escola? Tirava muita nota baixa? Tirava alguma. E aí, só fui esperar lá, até, para treinar. E você? Ah, eu estou mais ativo em casa também. Melhorou bastante, né? Só para nem comparar. O que você chama de mais ativo em casa? Estou ajudando mais, não cheio de curva. Só depois de lanche, né? Daí eu acordo para jantos e ele monto, que é um problema. A mãe, pelo menos, deve estar gostando bastante, então, dessa ajuda e dessa de boas novas. Sim. E você? Eu melhorei bastante no colégio, melhorei no relacionamento com a minha família e com as amigas e com todo mundo. Você, pelo visto, já tem um entomeamento do que você quer no teu futuro, né? Sim. O que você quer para o teu futuro? Quero fazer uma faculdade de medicina veterinária ou, se não, um concurso da polícia militar. Ou as duas coisas juntas. Ou as duas coisas juntas, se Deus quiser. Diego, faz quanto tempo você está participando do projeto? Faz cinco anos, já que eu sou professor aqui na Rime. E você já deve ter visto muitas histórias por aqui, né? Com certeza. Alguma já te marcou? Muito? Sim, sim. Eu acho que o fator principal, até essa questão de sociedade, é a questão das drogas, né? E a gente já conseguiu reverter vários casos de reversão do quadro de usuário, de dependente químico. Não só com o esporte na oficina que eu trabalho, mas principalmente numa questão social inteira de todos os cursos aqui da rede, num trabalho em conjunto, né? A gente sempre presta isso, essa questão de trabalho em conjunto, mãos unidas. Não só uma oficina em si, consegue realizar o objetivo comum, mas sim todas as oficinas. E pra gente também, eu acho que o mais importante é deixar algo importante pra sociedade. Não só a pessoa em si, mas ela influenciar no ambiente que ela está. Não só a pessoa em si, mas ela está.